Glória a Deus que possa haver um certo incômodo, esse incômodo que gere mudança que possa haver a tua obra sendo realizada em nome de Jesus, amém graças a Deus, os irmãos podem sentar irmãos, se você um dia quiser fazer parte da equipe de louvor o Zé vai ter muito prazer em receber, né mas eu já adianto começa pela bateria porque todo mundo aqui toca bateria, porque eu estou vendo, né cada dia tem um tocando bateria de manhã era o Ulisse, agora o outro irmão é o Estevam, é o João, cada hora tem um na bateria eu até falei com o Bernardo mais cedo, né ele luta karate, tem bastante coordenação falei, Bernardo, vou te botar na bateria também todo mundo toca bateria, até eu estou interessado glória a Deus por isso irmãos, essa música, ele continua sendo bom eu nunca fiz um ranking mas eu acho que deve estar nos top 10 das músicas que eu mais gosto já teve ocasiões de eu escutar essa música repetidamente acabava, já botava ela pra ficar rodando o tempo todo horas ouvindo essa música porque é uma verdade ele continua sendo bom e esse, o ele e o bom mas o continua o continua que é o X da questão ele continua sendo bom porque tudo muda as coisas tem mudado, a sociedade tem mudado as coisas tem mudado pra pior na maior parte das vezes mas ele continua ali ele continua sendo bom e isso é uma grande uma grande alegria pra gente saber que tudo pode estar confuso as coisas podem não estar acontecendo como a gente esperava mas ele continua sendo bom e a gente entende nesse processo de maturidade até mesmo a ouvir um não de Deus a enxergar o que não se pode ver olha que profundidade essa música e por quê? porque ele continua sendo bom e essa noite como primeira mensagem de domingo a noite, depois que eu fui me dar conta é a primeira mensagem de domingo a noite do ano 2024 então a responsabilidade aumentou é a primeira mensagem de domingo a noite tem que trazer alguma coisa relevante pros irmãos então eu pedi a Deus uma palavra e espero que eu consiga compartilhar com os irmãos de maneira clara que os irmãos entendam realmente o que Deus quer na vida de cada um na minha vida e na vida dos irmãos e o texto base que eu gostaria de ler com os irmãos e meditar nele encontra-se em o evangelho de João no capítulo 16 no versículo 33 irmãos hoje eu queria fazer uma pregação raiz quem tem mais de 20 anos aí de convertido 30 então como é que é a pregação raiz o pregador de repente ele fala assim irmão fica de pé alguém e lê o versículo tal não tinha isso? não tinha isso? mas eu vou falar com o versículo não precisa ser de cabeça não aí é raiz demais mas calma eu vou falar eu vou falar eu vou falar onde é que está pode abrir a bíblia não é assim também pode abrir a bíblia mas eu queria que os irmãos participassem da palavra amém? então João capítulo 16 versículo 33 disse eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz neste mundo vocês terão aflições contudo tenham ânimo eu venci o mundo eu gosto muito desse texto esse texto tem pelo menos seis pontos para nós estudarmos hoje aqui só nesse versículo nós vamos falar sobre paz sobre mundo sobre aflição sobre essa palavra contudo vamos falar sobre ânimo e vamos falar sobre a vitória que é vencer o mundo então tem seis coisas para nós falarmos somente nesse texto eu lembro que alguns dois três anos atrás ali na porta o pastor falou assim comigo era era final de ano ou tinha acabado o culto de avirada alguma coisa assim e o pastor perguntou o que o irmão espera para esse ano esse ano eu espero aflição porque a palavra diz que nós teremos aflições mas o texto tem muito além disso eu queria compartilhar com os irmãos algumas coisas primeiramente o texto diz eu lhes disse essas coisas bom antes de nós entrarmos nos seis pontos nós precisamos saber o que é essas coisas porque antes de falar sobre paz mundo aflição sobre um contudo sobre ânimo sobre vitória ele falou sobre outras coisas que outras coisas bom muitas coisas mas vou destacar algumas o capítulo 15 versículo 1 até o versículo 10 ele diz eu sou a videira e meu pai é o agricultor todo ramo que estando em mim não dá fruto ele corta e todo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim e assim ele vai continuando o texto no versículo 9 ele fala como o pai me amou assim eu os amei permaneçam no meu amor se vocês obedeceram aos meus mandamentos permanecerão no meu amor e assim ele vai até o final do versículo 11 irmãos em 10 versículos ele fala 11 vezes sobre a palavra permanecer nele permanecer e derivados ele fala 11 vezes então fica muito claro que uma das coisas que eu vos tenho dito é permaneçam em mim ele não continua sendo bom permaneçamos nele ele deixa bem claro que durante todo esse texto praticamente todo versículo ele fala permaneçam em mim eu permaneço em vocês se vocês vão permanecer em mim não podem nada fazer ele vai ele vai falando sobre essas coisas ele também diz no capítulo no versículo 26 que quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do pai o espírito da verdade que provém do pai ele testemunhará a meu respeito e vocês também testemunharão pois estão comigo desde o início desde o princípio e ele começa a falar então agora sobre a vinda do Espírito Santo sobre o conselheiro que vai estar conosco o tempo todo em todas as circunstâncias ele também fala no capítulo 16 no versículo 12 o seguinte tendo ainda muito do que lhes dizer mas vocês tenham ainda muito do que lhes dizer mas vocês não podem suportar agora mas quando o Espírito da verdade vier ele os guiará a toda a verdade no versículo 16 mais um pouco e já não me verão um pouco mais e me verão de novo ele começa então a falar do seu propósito final que ele vai morrer e ele vai ressuscitar isso não está muito ainda claro para os discípulos e ele vem contando falando sobre várias coisas até que ele disse no versículo 33 eu lhes disse essas coisas todas essas coisas para que? é interessante sentir para que? porque tudo que Deus faz tem um propósito tudo tudo que Deus faz na nossa vida tem um porquê um para que? a gente pode não entender quantas vezes você já ouviu ou você mesmo já falou o seguinte eu não estou entendendo o que Deus quer comigo eu não estou entendendo por que eu estou passando por isso por que Deus deixa acontecer isso para que Deus faz essas coisas dessa forma eu não entendo olha o fato de você não entender é uma coisa como já disse alguém uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa você não entender o que Deus está fazendo é uma coisa agora dizer que ele não tem propósito é outra coisa completamente fora porque Deus tem um propósito em todas as coisas da nossa vida ele sempre tem um propósito sempre ele nunca fica desesperado por nada por nada isso particularmente é uma coisa que eu falo bastante quase todas as mensagens que eu prego leva para eu falar sobre isso mas Deus ele é soberano sobre todas as coisas então quando você está desempregado quando você está passando uma dificuldade de um relacionamento quando você passa uma aflição muito grande e você é pego de surpresa por isso saiba de uma coisa Deus não é pego de surpresa naquele dia que aconteceu aquela coisa inesperada é impossível Deus despertar e falar caramba eu quero tanto abençoar a Ivete mas eu não sei o que fazer por essa eu não esperava isso é impossível Deus não é pego de surpresa nunca e ele tem um propósito para todas as coisas creia nisso e ele escreveu todas essas coisas para que qual o propósito para que nele nós tenhamos paz irmãos o desejo de Deus e aí sim vem a primeira parte desse versículo é que nós tenhamos paz paz nele agora eu vou pedir para que o José leia em voz alta o evangelho de João capítulo 14 versículo 27 amém deixo a paz a vocês a minha paz vos dou não a dou como a mundo a dar não se perturbe o seu coração e não tenham medo é dessa paz que nós estamos falando não é a paz que o mundo dá a paz que o mundo dá depende de várias situações né depende de quanto dinheiro você tem na sua conta depende com quem você está casado ou com quem você não está casado depende de de onde você mora depende do que vai acontecer amanhã depende do que aconteceu ontem depende do que está acontecendo agora depende se o seu filho vai voltar cedo de casa ou não depende de várias situações depende de saber onde está o seu filho depende de se o conserto do carro que foi avariado vai ser barato ou não depende de tantas coisas para nós termos paz segundo o mundo mas a paz segundo Deus não é essa paz porque se fosse essa paz por exemplo a riqueza casais que tem uma situação financeira boa não teriam problemas não se divorciariam não teriam brigas não teria feminicídio nesses relacionamentos não teriam tantas coisas porque eles tem dinheiro se esse tipo de paz fosse a solução não haveriam suicídios nesse grupo familiar da sociedade e existem estudos que países do dito primeiro mundo com situação financeira bem elevada são países onde mais se tem suicídios não são nos países pobres mas nos países ricos é onde se mais tem número de pessoas cometendo suicídio então essa paz definitivamente não pode trazer a paz e não é a paz que Jesus está falando ele está falando de uma paz que nasce do nosso interior é uma paz interna e aí como disse no início vamos trazer a memória coisas que nos tragam esperança vamos trazer textos que nos trazem a esperança alguém pode ler para mim salmos 23 versículo 4 vai aparecer aqui na tela também para facilitar salmos 23 versículo 4 em voz alta mesmo se eu andar pelo vale de morte não temerei mal algum é essa paz que a gente está falando um outro versículo para a gente trazer a esperança trazer a memória na nova versão internacional por favor Abacuque capítulo 3 versículo 17 e 18 alguns aí talvez até saibam de cabeça mas vamos ver alguém lê para mim Abacuque 3 17 e 18 vamos todo mundo junto vai 1, 2, 3 qual é a circunstância favorável aí nesse texto nenhuma nenhuma circunstância favorável nada que possa trazer a paz estava contido nesse texto a não ser a certeza de que Deus tem tudo sobre controle irmãos então eu queria trazer a primeira palavra para vocês do domingo à noite de 2024 a vontade de Deus é que nós tenhamos paz paz mas a paz que vem dele essa paz interna que não depende de circunstância alguma para você ter paz é aquele sentimento de que as pessoas podem chegar e falar posso fulano parece maluco o mundo está caindo né está tendo um terremoto ele está encostado ele não está sentindo nada parece que ele não está vendo o que está sentindo não está percebendo o que está acontecendo não ele está percebendo só que existe uma coisa dentro dessa pessoa que conhece Jesus que se chama paz vamos vamos todas as vezes continuar conseguir viver essa paz creio que não creio que é difícil mas é o desejo de Deus que nós tenhamos os olhos fixos nele para que nós tenhamos paz eu lembro agora daquele texto né em que os discípulos estavam no barco né e Jesus veio andando sobre o mar pensaram o que? que era um fantasma Jesus disse o que? não tenha medo sou eu e Pedro disse se é o Senhor mesmo manda que eu vá ter contigo venha e ele começou a andar e percebendo ele a tempestade ele começou a afundar porque ele tirou os olhos de Jesus nós temos que manter os nossos olhos fixos em Jesus porque se não for olhando em Jesus não há como ter paz se eu desviar os olhos de Jesus e olhar para minha conta bancária é não sei se eu rio ou se eu choro né porque a foto do dia primeiro de cada mês é uma a foto do dia dois já é outra não é nossa semblante muda do dia um para o dia dois quando chega no dia cinco então já era né por isso que nossas feiras missionárias tem que ser logo no início porque essas nossas feiras no final não tem como mas se nós olharmos na nossa conta bancária não tem como ter paz não tem como ter paz só é possível ter paz olhando para Jesus nele nós temos paz para viver todas as outras coisas mesmo que não andem bem nele tudo vai bem nele tudo vai bem eu lembro de um pastor pastor é está na ponta da língua glenio não sei se é glenio é um pastor de Minas Gerais que ele falava muito sobre discipulado uns anos atrás e ele disse o seguinte ele dizia o seguinte uma vez ele foi visitar uma mulher e geralmente ele falava quando ele vai visitar as pessoas ele falava olha Deus vai te dar a saúde né Deus vai te recuperar a situação vai melhorar o seu marido isso só que ele visitou essa mulher ela tinha tudo né lógico ela já era viúva mas teve um bom casamento ela tinha muitos recursos ele não podia pedir longos dias de vida para ela porque ela já tinha quase 100 anos assim não vai ter tantos anos à frente assim porque já está com quase 100 mas ela tinha uma aflição profunda na alma e era o que? Jesus somente Jesus porque ela tinha tudo ela tinha tudo e ao mesmo tempo ela não tinha o mais importante que era Jesus ela não tinha nada alguém já disse que todo homem tem dentro de si um vazio que é do tamanho de Deus um vazio certinho quebra viu quebra a cabeça tem aqueles desenhos assim aqueles recortes né difícil você fica botando peça é assim a gente a gente tem um quebra a cabeça e várias coisas se encaixam ali casamento quando você acha aquela mulher o marido ideal encaixou é esse encaixou encaixou no emprego esse emprego tem a minha cara gostei emprego olha achei a casa que eu queria encaixou só que tem uma peça lá que não adianta você preencher com nada mais porque esse vazio é Deus só pode ser preenchido por Jesus e aí vem a aflição porque as pessoas tentam forçar ali para entrar alguma outra coisa mas não tem jeito esse vazio só é preenchido por Jesus e é nesse Jesus que nós temos paz somente nele escreva essas coisas para que tenham paz neste mundo mundo a palavra no grego é cosmos foi traduzida para mundo é cosmos e tem algumas variações dessa palavra a primeira variação de cosmos está em atos dos apóstolos capítulo 17 e ele diz o seguinte atos capítulo 17 versículo 24 diz o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas o Deus que fez o mundo aqui é o mundo universo o Deus que fez todas as coisas esse mundo o cosmos aqui é esse mundo mundo universo também tem uma variação lá em João capítulo 13 versículo 1 que diz o seguinte um pouco antes da festa da páscoa sabendo Jesus que haver chegado o tempo em que deixará este mundo e iria para o pai tendo amado os seus que estavam no mundo amou-os até o fim o mundo terra ele vai deixar essa terra esse ambiente nós estamos cosmos aqui no sentido de terra também tem um outro significado João capítulo 17 versículo 20 minha oração não é apenas por eles rogos também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles para que todos sejam um como tu estás em mim e em ti que neles também sejam nós para que o mundo creia que tu nos enviaste esse mundo é a raça humana então tem o cosmos universo cosmos terra cosmos raça humana tem umas sete variações vou falar apenas quatro tem essas três e tem a quarta variação que é a que encontra-se em João 12 31 12 12 31 a palavra diz chegou a hora de ser julgado este mundo agora será expulso o príncipe deste mundo este mundo que é o mesmo mundo do versículo que nós lemos em João capítulo 16 versículo 33 é o sistema mundial é o sistema social cultural é esse sistema que nós vivemos é esse sistema que corrompe esse sistema que está corrompido e corrompe é esse mundo é nesse mundo que as coisas acontecem é nesse mundo que nós vivemos Jesus está dizendo o seguinte eu quero que vocês tenham paz mas neste mundo esse mundo esse sistema mundial esse sistema corrompido é onde tudo acontece é onde nós estamos inseridos aí eu venho a pergunta tá mas como é que a gente faz então para vencer esse mundo porque não adianta as coisas acontecem aqui não é é no chão da vida a música lá diz chega um dia que a gente tem que botar em prática o que aprendeu não é isso chega um dia que a gente tem que andar nesse chão de verdade não dá para ficar em retiro quem já foi em retiro dá vontade de não sair de retiro quem foi em retiro bom tem retiro talvez a pessoa queira ir embora para casa mas estou falando de retiro bom quem foi em retiro bom com pessoas espirituais com boa palavra bom louvor com pessoas servas do Senhor quando você vai no retiro desse você não quer voltar para casa a vontade é de ficar ali o tempo inteiro somente ali não sair dali eu sentia isso quando eu ia para o seminário ia para o seminário à noite ficava lá quatro horas no seminário não queria sair aí entra uma aula aí o professor entra dá paz do Senhor para todo mundo faz uma oração e aí começa a dar aula aí de repente um aluno faz uma pergunta aí o pastor percebe o pastor que geralmente é pastor o professor percebe que a pessoa está com problema já vai orar pelo irmão aluno e aí vem o outro professor ora para começar a aula aí acaba a aula aí vai para o recreio tem recreio também o seminarista aí vai para o recreio para o intervalo só que no intervalo tem a capela antes de descer tem a capela que aí é um pastor tem uma escala vem todo mundo para uma sala e aí tem aquela mensagem de 10, 15 minutos de coisas assim fantásticas que você escuta ali abre aspas numa dessas capelas um pastor disse uma vez tendo Isaac desmamado Abraão deu uma grande festa e ele orou aí eu falei misericórdia o que ele vai pregar nisso? Isaac desmamou Abraão foi dar uma festa não é possível não é possível não vai sair nada daí e ele disse o seguinte que nós somos como crianças espirituais e quando nós saímos do leite matérico e começamos a comer coisas sólidas Deus faz um grande banquete nos céus porque ele se alegra do nosso crescimento eu falei glória a Deus não duvido de mais nada viram dessa capela então ninguém perdia aquelas capelas aí acabou o intervalo mais aula oração ensino outra aula oração ensino 11 horas oração para despedir para todo mundo para casa você não quer ir para casa aí você não quer ir para casa só que a gente tem que ir para casa às vezes a gente está aqui nos cultos maravilhosos louvores maravilhosos palavra abençoada companhia dos irmãos mas a segunda-feira está logo ali amanhã é segunda amanhã segunda-feira está ali você tem que voltar para o seu trabalho você tem que encontrar com pessoas que provavelmente você não encontraria se fosse a opção própria sua mas você vai encontrar porque é o chão da vida é nesse mundo nesse sistema que nós vivemos é que tudo se desenrola e que esse texto está falando é nesse sistema mas e aí como é que eu faço então para continuar conseguir andar nesse mundo nesse sistema Colossenses capítulo 3 versículo 1 e 2 a palavra de Deus nos diz portanto já que vocês ressuscitaram com Cristo procurem as coisas que são do alto onde Cristo está sentado à direita de Deus mantenham o pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas só há um jeito de viver nesse sistema nesse mundo sistema mundial que nós estamos inseridos é tendo nosso nosso pensamento a nossa mente aprisionada nas coisas do alto somente assim temos que pensar nas coisas do alto o tempo inteiro mas e as coisas terrenas ok existem as coisas terrenas mas o problema é onde está o teu coração onde está o teu coração porque onde está o teu coração ali está o teu tesouro onde nós colocamos o nosso coração ali está o nosso tesouro então a gente vive essa guerra é uma guerra eu quero ter os pensamentos nas coisas do alto mas tem as coisas terrenas mas eu quero pensar no alto mas tem que pagar as contas mas eu quero pensar no alto mas tem que pagar a faculdade eu quero pensar no alto mas tem que fazer a compra do mesmo eu quero pensar no alto mas tem que pagar o seguro do carro mas eu quero pensar no alto pense no alto Como diz Colossenses 3, 23 Tudo o que fizer, façam de todo o coração Como para o Senhor, e não para os homens É possível pensar no alto o tempo inteiro Desde quando nós façamos as coisas da terra Façamos como se estivéssemos fazendo para o Senhor Vai trabalhar? Dê o seu melhor Como se o seu patrão fosse o Senhor Você vai para a sua faculdade Você vai estudar? Estude Como se estivesse estudando para o Senhor Tudo para o Senhor Então irmãos, a gente vive falando que na vida é preciso ter equilíbrio Não é isso? Nós temos que ter equilíbrio Mas nesse caso nós não podemos ter equilíbrio Deus nos chama nesse texto e nesse contexto E por favor não recorte o que eu vou falar Deus nos chama para ser desequilibrados Não recorte somente essa palavra Por quê? Porque um equilíbrio aqui, eu estarei dizendo o seguinte Ah tá bom, eu tenho que ocupar minha mente com 50% para as coisas da terra 50% para as coisas de Deus Isso é equilíbrio, não é equilíbrio? É equilíbrio, 50% terra, 50% Deus Aí quando de repente você xinga alguém na rua, no trânsito Ô irmão, que isso? Não, eu estou no 50% terra no momento Aqui é terra Quando eu tiver o 50% Deus você me cobra Agora eu desliguei, eu estou no modo 50% terra Não Não é assim Nós temos que viver o modo 100% Deus É 100% irmãos É o tempo todo É o tempo todo ligado Orar e sem cessar Orar e sem cessar Os muçulmanos oram 5 vezes ao dia Mas a palavra de Deus nos diz Para nós orarmos sem cessar Então se alguém, algum muçulmano um dia te confrontar Ah você não ora, nós oramos 5 vezes por dia Primeiro é 5 e meia e tal É, mas a palavra de Deus diz que nós temos que orar sem cessar Porque orar sem cessar É estar pensando nele o tempo inteiro Como é que eu penso nele o tempo inteiro? Vivendo ele, deixando ele viver em mim É eu nele e ele em mim É comendo a palavra de Deus É praticando a palavra de Deus Vou cometer erro, vou Mas se eu estiver vivendo Deus É na hora irmão Se eu estiver cometendo seu erro Você vai sentir que você errou Porque Deus está em você Então nós precisamos viver Deus 100% Então irmãos Neste mundo desordenado Nós precisamos ser desequilibrados tendenciosamente para Deus Para Deus Acredito que nós, alguns estão aí 20 e 80 20 em Deus, 80 na terra Alguns estão 40 em Deus, 60 na terra Alguns estão 50 e 50 Alguns estão 70 e 30 70 em Deus, 30 na terra Eu não sei onde é que você está Nesse processo Mas é um processo Onde tem que alcançar 100% 0 a 100% em Deus E é muito possível Se um dia você alcançar Esse 100% Deus fale para você O que ele já falou para um personagem da palavra Alguém já sabe? Enoque Enoque, você está tão perto mais de mim Do que daí da terra, né? Parafraseando Fica logo aqui comigo E Deus tomou Enoque para si E Enoque não foi mais encontrado entre os homens Porque Enoque foi um total Desequilibrado Nesse mundo Decaído Ele era tendenciosamente Desequilibrado para Deus Totalmente Pendente para Deus E ele vivia 100% Deus Até que Deus falou Enoque Você não tem mais nada aí Para ti Vem para cá Fica comigo Que nós possamos alcançar Esse parâmetro Vamos lá Vamos continuar Vamos acelerar Vamos sair do 50 a 50 Vamos para o 60 a 50 70 a Deus 30 a terra Isso às vezes pode oscilar, irmãos Né? Isso às vezes pode oscilar Pode ser que um dia você acorde na terra Virada no jiraia Né? Mas não é para ficar assim A gente tem que buscar Alcançar a Deus O tempo inteiro 100% Deus Voltando em João Capítulo 16 Então a palavra de Deus Falou sobre paz Mundo E ele diz Nesse mundo Nós Teremos Aflições Nós teremos aflições Pensamentos De aflições Nós seremos Afligidos Agora por que Nós somos afligidos? Voltando aqui Está dentro daquela Daquele pedaço Que Jesus disse assim No começo desse texto Tenho lhe dito essas coisas Uma dessas coisas foi isso Foi esse o motivo Está aqui Em João capítulo 15 Versículo 18 Ele diz o seguinte Se o mundo os odeia Tenham em mente Que antes me odiou Se vocês pertencessem A esse mundo Ele os amaria Como se fossem dele Todavia vocês Não são do mundo Mas eu os escolhi Tirando do mundo Por isso O mundo Os odeia Pronto Falei Falei a verdade Revelei o segredo O mundo Odeia você O mundo Me odeia Não se Se iluda O mundo Nos odeia Porque o mundo Odeia O que vem de Deus Que mundo Esse cosmos Uma tradução aqui Esse mundo Esse sistema mundial Esse sistema cultural Social Odeia As coisas Que são de Cristo E nós somos de Cristo Logo o mundo Nos odeia Eu vi na internet Agora esses dias Acho que foi no Instagram Tinha um rapaz Reclamando Que um mercado Na baixada Eu acho que é até em Caxias Acho que eu já passei E vi esse mercado já Tem versículo bíblico Na fachada E o rapaz reclamando Que absurdo Versículo bíblico Eu sou obrigado a comprar comida Num lugar que tem versículo bíblico Que absurdo E aí os comentários São os melhores Se lê os Às vezes eu pago na internet Só para ler os comentários Aí o outro fala assim Então rasga o dinheiro No dinheiro está escrito Deus seja louvado Rasga o dinheiro E não sei o que E são vários comentários Mas enfim A pessoa odeia 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 Porque simplesmente Porque nós somos dele O mundo Esse mundo Esse sistema mundial Quer desconstruir Todas as coisas A promessa Da medicina Acho que tem um médico aqui Mas diz que não pode fazer mal O paciente Tem que zelar sempre Pelo paciente Agora eu pergunto Como é que arranca Um mamilo Em perfeito estado? Isso ia fazer bem? Não havia doença ali? Como é que Uma criança Tem condições de dizer Que ela é Ela é mulher Não é homem Ela é uma menina E aí ela Porque é hormônio Masculino Aí um médico Faz isso? Tem coisas que perderam Totalmente o sentido E a gente fala sobre isso O mundo nos odeia E o mundo nos odeia Isso é um exemplo Mas tem vários outros exemplos De coisas que se nós falarmos O mundo nos odeia Quer dizer Tem um deputado Que ele diz o seguinte Não vou nem falar o nome do deputado Só citar que foi um deputado Que disse Mas não vou falar quem foi Ele diz o seguinte Que se você tem Certos animais Na Mata Atlântica Se você pegar Você é preso Não tem fiança Não tem fiança pra você Não é fiançável Não pode sair Se você fizer mal A um ovo De não sei o que lá Porque é um ser vivo Que tem ali Existem algumas coisas Encontradas no espaço Que são consideradas Seres vivos Uns negocinhos aí No espaço Que pegaram É considerada ser vivo Não pode destruir aquilo Aquilo é Não pode Agora Um feto Já com alguns meses De gestação Pode Pode Aí não Aí não Tem até um menino Que é youtuber Que ele faz isso Ele vai na rua Ele pega uma prancheta E fala Você assinaria aqui Pra defender a causa Dos ovos Do não sei o que Do passarinho Não sei o que Pra não desmatar Você assina Ah assino Todo mundo assina Agora você assina aqui também Pra o ser humano Preservar a vida humana Não Não Aí não Porque esse sistema mundial Prega essas coisas E nós Pregamos justamente ao contrário Então não se iludam O mundo Nos odeia E nós temos aflições Nós temos aflições Mas eu tenho uma boa palavra Para os irmãos Segunda Coríntios capítulo 4 Versículo 8 e 9 Alguém leia em voz alta Vai aparecer aqui Amém Nós somos perseguidos Nós somos esmagados De todos os lados Mas nós não somos destruídos Porque mais forte É aquele que está em nós Do que aquele que está No mundo E Paulo passou Por diversas aflições Tem um texto Em Filipenses Eu não vou ler Mas o texto diz Eu vou só citar Que ele estava em missão E aí a igreja de Filipes Enviou a ele Um rapaz chamado Epafrodito Olha aí um nome bom Quem vai ter filho Chama Epafrodito Epafrodito foi enviado Para suprir as necessidades Do apóstolo Paulo Só que ele Sofreu Grandemente Ele ficou doente De fato Epafrodito E os irmãos Que o enviaram Estavam preocupados Porque eles ficaram sabendo Que ele estava doente E quase a morte E Paulo enviou de volta Epafrodito Para os seus Dizendo Receba com honra Homens iguais a esse Porque ele enfrentou E chegou mesmo Quase a morte Para trazer suprimentos Para nós E eu o devolvo Para que eu não tenha Tristeza sobre tristeza E eu sabendo Que vocês o receberão de volta Eu vou ter menos tristeza Quem está falando isso? O Paulo? Paulo Às vezes a gente pensa Que é só flores, né? Ah, o Paulo Pregava pra caramba Todo mundo se convertia Era uma benção Que palavra que o Paulo tem Mas o Paulo tinha momentos De tristeza Sobre tristeza Aflições Um outro texto diz Que ele passou Por uma guerra espiritual E Satanás Impediu a ele Três vezes De fazer determinada viagem Ele passava também Por guerra espiritual Sem dizer que lá Em Coríntios capítulo 11 Ele vai dizer que ele foi Não sei quantas vezes Levou chibatadas Sofreu naufrágios Foi preso Algumas dezenas de vezes Foi perseguido Desceu por um cesto No muro Ele sofreu Muitas aflições Muitas aflições E quando eu vejo Quando eu passo Por aflições Irmãos Eu lembro de um texto Que está em 1 Pedro Capítulo 5 Ou seja, eu lembro desse texto O tempo todo, né? Porque a gente passa Por aflições no mundo 1 Pedro Capítulo 5 Versículo 8 diz Estejam alertas E vigiem O diabo O inimigo de vocês Anda ao redor Como um leão Rugindo e procurando A quem possa devorar Resistam-lhe firmes Remaneçam firmes na fé Sabendo que os irmãos de vocês Em todo o mundo Estão passando Pelos mesmos Sofrimentos Irmãos Os nossos irmãos Em todo o mundo Estão passando Pelo mesmo sofrimento E essa palavra é importante Porque às vezes Talvez naquele dia Que você está mais Terra do que céu Você pense o seguinte Deus não gosta de mim Será que essas coisas Só acontecem comigo? Por que eu? Aí quem é mais antigo Vai lembrar daquele desenho Ó dia Ó vida Ó azar Lembra daquele desenho? Se um desenho antigo Falava isso Ó dia Ó vida Ó azar Quer dizer Só coisa ruim Deus esqueceu de mim Não A palavra de Deus diz Que irmãos nossos Ao redor do mundo Têm passado As mesmas Coisas Mas nós devemos Permanecer Firmes Contudo 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 Eu lembro da Hortência Joradora do basquete Seis irmãos Lembra Quem viu a Olimpíada Ela Por si da contra Né? Por si da contra Todo mundo Tentando tirar concentração Nos lances livres Ela pegava a bola Eu falei assim Sexta Quando eu li esse texto Ele me direcionou Diretamente para essa Imagem da Hortência Com tudo Sabe O mundo está aí Esse mundo Corrompido está aí Querendo nos derrubar Esse mundo Nos odeia Nos faz passar Por aflições Terríveis Contudo Graças a Deus Graças a Deus irmãos Que a Bíblia tem muito Contudo E eu quero que você Seja projetado O contudo Eu acho que O contudo Ser Mais Porém Entretanto Essa palavra Né? Essa expressão De segunda crônica 714 É um contudo maravilhoso Eu gostaria que nós Trouxéssemos a memória Esse texto Amém? Segunda crônica 714 Se o meu povo Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar Orar Buscar a minha face E se afastar Dos seus maus caminhos Dos céus Eu ouvirei Perdoarei o seu pecado E curarei a sua terra Aleluia Glória A Deus Existe um contudo E o contudo Aqui diz Contudo Tenham bom ânimo Tenham bom ânimo Ânimo Essa palavra Ânimo do latim Ela quer dizer Alma Mente Coragem Boa vontade Vontade Recentemente Eu fui numa festividade De Uma festa de Bodas de pérola Trinta anos Trinta anos Bodas de pérola De um amigo meu Clayton Mora em Minas Fizemos seminário juntos E ele É pastor hoje Em Minas Gerais Ele voltou pro Rio Apesar de morar lá Construiu família lá Toda a história dele Começou aqui A família dele é daqui E ele quis comemorar Bodas de pérola aqui A igreja dele perguntou Mas pastor Você não vai comemorar Bodas aqui? Não Se vocês quisessem Compre a passagem Vamos pra lá Porque a minha história Começou lá E eu preciso estar lá E ele convidou Todas as pessoas Que fizeram parte De alguma forma Desse momento E eu estava lá E ele estava passando Por uma crise Muito grande No casamento E o pastor Que era o pastor dele Como agora Ele está em Minas Ele é o próprio pastor Abaixo do pastor maior Jesus Ele é o pastor da igreja Mas o pastor Hélio Disse pra ele o seguinte Cleito Eu não vou Fazer grandes orações Com você Eu não vou ler Grandes textos Eu só quero trazer Pra você a memória Um texto Que diz o seguinte Glória a Deus E paz na terra Para os homens De boa vontade Cleito Um casamento Pra dar certo Muitas das vezes É uma questão De boa vontade Tenha boa vontade Para com a Ada Procure agradá-la Tenha boa vontade Não veja os erros Mas veja os acertos Tenha boa vontade Às vezes É uma questão De boa vontade E o Cleito Teve essa boa vontade O Cleito Ele Eu posso falar isso aqui Porque ele falou isso Eu sabia já da história Mas ele falou isso Nas suas bodas de prata E foi televisionado Então o mundo todo sabe Mas obviamente Ele casou numa circunstância Não ideal O filho veio antes Do casamento Não se saberia Nem se teria um futuro Naquele relacionamento Talvez nem fosse Um relacionamento ainda Mas ele disse Ele repetiu isso Na bodas de De pérola Foi Emocionante Eu até me emociono Lembrando Ele relembrou Ada O pastor Nessa bola de pérola Disse para cada um Dar uma palavra Um para o outro Ada deu uma palavra Maravilhosa para ele Ele deu uma palavra Para ela Ele disse Ada Você já sabe disso Mas eu vou repetir No dia que nós nos casamos Eu falei olhando nos seus olhos Que eu não te amava Que eu estava casando com você Pela minha responsabilidade De ser homem De assumir O que eu faço E eu casei com você Porque eu tinha um filho E eu casei Nessa condição Mas hoje Depois de anos passados Eu sou o pastor Tenho um ministério Eu digo Que hoje Eu continuo casando com você Com você Casaria novamente com você E não quero casar Com nenhuma outra mulher Porque eu te amo Porque Deus Refez A nossa história E Ada também disse Quando ela entrou Naquele casamento Ela entrou envergonhada Ela entrou abatida Como a vilã da história Né? Mas ela foi honrada Por quê? Por causa do Tenham ânimo Uma questão de Boa vontade Irmãos Às vezes Grandes conflitos Se resolvem Se uma das partes Tiver Boa vontade Ânimos Tenha alma aí Tenha coragem Tenha uma renovação Da sua mente Tenha Boa vontade Então contudo Tenham Ânimo E por quê? Porque eu Venci O mundo Jesus Venceu O mundo Paulo diz Em uma das suas passagens Duas cartas À igreja Ele diz Ora irmãos Se não existe Ressurreição O que nós estamos Fazendo aqui? Comamos E bebamos Porque amanhã Morreremos Todos Vamos viver a vida Dissolutamente Vamos viver a vida De qualquer maneira Porque se não há Ressurreição Não há por quê Alguns dizem Que o evangelho É uma farsa Meu Deus Então além de farsa O evangelho É cercado de pessoas Com sérios problemas Por que Por que uma pessoa Como Paulo Por exemplo Que estamos citando Se sujeitaria A ser chicoteado Por que ele se sujeitaria A ser preso Humilhado Passar fome Naufrágios Por uma farsa Isso não faz sentido As escrituras dizem Que Pedro morreu Crucificado de cabeça Para baixo Filipe foi trasladado Por uma espada João Batista Foi decapitado Por uma farsa Nossa Não é possível Não é uma farsa Não é uma farsa Por uma farsa A gente vai até certo limite As pessoas vão até certo limite Por uma farsa Mas a partir dali não A partir de certo limite Não dá Esses homens E mulheres Foram até o limite Da própria vida Pregando o evangelho Por quê? Porque há ressurreição Porque houve ressurreição Jesus venceu O mundo E se ele venceu O mundo Nós podemos vencer O mundo Juntamente com ele E para fechar Quase fechando Eu queria ler O último texto Pode projetar por favor Mateus Capítulo 28 Versículo 19 e 20 Portanto Vão e façam discípulos De todas as nações Batizamos em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Ensinamos a obedecer Tudo que eu vos ordenei Eu estarei Sempre com vocês Até o fim dos tempos Ou até o fim dos séculos Eis que eu estou convosco Até o fim dos séculos Irmãos Ele estará com você Até o fim Ele sabe O fim Desde o começo Desde o começo Ele já sabe Já sabia Que nós iríamos pisar na bola Ele já saberia que um dia Nós poderíamos acordar Trinta terra Aliás Trinta Deus Setenta terra Ele sabe disso Ele sabe Da nossa variação Mas apesar dele saber Do fim Desde o início Ele escolheu nos amar Ele morreu E ressuscitou por nós E ele estará conosco Até o fim Então Se cerque de pessoas Que tem o mesmo sentimento Porque a palavra diz As más conversações Corrompem os bons costumes Quando você se aproximar De alguém que não tem O mesmo sentimento Se aproxima em oração Ore por essa pessoa Mas cuidado É preciso que nós andemos Com quem tem o mesmo sentimento O mesmo propósito Porque o preço foi pago Foi caro demais O preço foi alto demais Quando Jesus disse Se possível Passa de mim Esse cálice Não é porque ele tinha medo De morrer Não É porque A lei diz Que aquele que é pendurado Em madeira Se torna se torna Se torna maldito De Deus Aquele curto período De horas Que ele estaria pendurado No madeiro Ele estaria se fazendo Maldito de Deus O preço foi alto demais Foi alto demais Para eu querer viver Uma vida equilibrada 50 terra 50 céu O preço foi alto demais Eu tenho que ser Desequilibrado Tendenciosamente Para Deus É isso Que Deus espera De nós Que nós Vivamos 2024 Uma vida Que faça sentido Para Deus Esses dias Conversando com o Bernard Desculpa citar você Bernard É Meio que Sou meio que Discipulador do Bernard A gente conversando Sobre vários assuntos E interessante As vezes eu falava Uma coisa com o Bernard Ele falava assim Poxa Poxa cara As vezes falando de brother Poxa brother Isso faz todo sentido Para mim Que legal Fez sentido E aí Um outro ensinamento Poxa isso faz todo sentido Na terceira vez Que ele falou Isso faz todo sentido Aí eu falei Que ele assim Bernard Deixa eu te contar um negócio Que bom Que está fazendo sentido Mas as vezes Não vai fazer sentido não Aí ele falou Eu sei As vezes é sem sentido mesmo As vezes é pela fé E eu quero trazer isso A memória de vocês Para os irmãos De vocês irmãos Nesse último ponto Nem tudo faz sentido Irmãos Não faz sentido Moisés estar diante Daquele mar Enorme E Deus falar Manda o povo Que marche Isso não faz sentido Tem água na frente Não faz sentido Deus falar Para rodar Jericó Seis vezes Sem silêncio E no sétimo dia Rodar sete vezes No sétimo dia E tocar trombeta Isso não faz sentido Senhor O muro é grande demais Isso não faz sentido Não faz sentido Pedro Ter pescado a noite inteira Pescador Usou as melhores técnicas E Jesus fala assim Joga a rede do outro lado Não pode ser uma questão De lado Senhor Não pode ser Quatro metros Separou A nossa Nosso sucesso Irmãos Nem tudo Faz sentido Mas se é Deus Mandando A gente tem que fazer Mesmo que não faça sentido Alguém já disse Quando indagado Eu não acredito Que Jonas Foi engolido Por um grande peixe Aí eu falo Olha eu acredito E não só acredito nisso Mas se a Bíblia dissesse Que foi Jonas Que engoliu o grande peixe Eu também ia acreditar Porque se está escrito Eu acredito Irmãos Se está escrito Acredite Pode não fazer sentido Nesse momento Pode não ter sentido algum Aliás Você pode estar vivendo Uma grande aflição Esse mundo pode estar Se levantando Com Com Ferocidade Te confrontando Mas saiba Que tem um Tem um com tudo Tem um com tudo Ele Venceu O mundo Eu queria chamar a equipe de louvor Os irmãos de louvor Nós vamos cantar Mais uma vez Com toda a vontade Com toda a força Do nosso coração Que ele Continua Sendo Bom Amém